Vou ensinar você a fazer o melhor adubo orgânico agora, gente. Se você macetar aqui, ó. Sua planta tá feia, tá amarelada, cai no fruto, você não sabe qual é o adubo, tá? Porra aqui, um adubo bom, que além dela floreir rápido, ela vai ficar linda. Eu vou só bater mais aqui e volto ensinando aí pra vocês. Pronto, bem amassadinho, agora vem aqui com água, temperatura ambiente e você coloca. Agora você vai deixar isso aqui, ó. Um dois dias ele afermentando aqui, soltando todo nitrogênio, cálcio, fósforo, magnésio pra sua planta. Você vem e pega aqui um copinho pro vaso e coloca. Netinho, o que era isso? Aqui é caivão. Você pega aí uns pedacinhos de caivão, um mais pequeno, então aquele pozinho do saco, aquele restinho do saco que ficou. Você pega e faz isso aqui e coloca. Netinho, qual tanto? Se você não tem base, você bota assim um dois copos americano de pó de caivão e completa com água assim no recipiente de uns dois a três litros d'água. Deixa aqui dois dias a terra fermentando e rega suas plantas. Você vai ter planta linda e bem florida.